Cara, a música entrou na minha vida em meados dos anos 90. Eu lembro que eu tava na casa da minha irmã em São Paulo, e naquela época rolava muito MTV, e o primeiro impacto que eu tive com rock, com guitarra, foi Aerosmith, o Clip Crying, Joey Perry moer na guitarra, eu falei, c******, que sonzeira, mano. Foi a primeira vez que eu senti realmente o que era o lance da música tocar a gente mesmo, e minha irmã sempre foi muito rockeira. Então, a partir desse dia, eu comecei a ouvir mais rock, ela me apresentou outras bandas, e depois daí, não parei mais, e hoje, acompanho o instrumento também, que faz parte da minha vida. Cara, eu tenho duas músicas comigo que me marcaram muito, e são de guitarristas espetaculares, que eu considero uns monstros sagrados para mim, e que tem solos marcantes, que sempre que eu escuto, me arrepia, assim. Uma é Electric Gypsy, do Andy Timmons, que pra mim é um dos melhores guitarristas que existem no mundo, e não poderia também deixar de falar do Eric Johnson. Tem uma música que se chama Trail of Tears, que pra mim é uma das melhores músicas já compostas na guitarra. Cara, eu, assim, três guitarristas que eu gostaria de fazer uma diana, um dia se eu tivesse uma oportunidade. Eu gosto de muitas coisas no meio do rock, mas eu venho de uma linha um pouco mais moderna e tal, e tem três nomes pra mim que seria uma honra estar fazendo parte de uma diana, alguma coisa assim. Seria o Mark Tremont, do Outer Bridge, que pra mim é um excelente guitarrista no mundo moderno hoje, esse som mais pesado. Mark Friedman, que pra mim é um dos melhores guitarristas do metal, tendo em vista a gravação do Rush in Peace no Megadeth, pra mim é um dos melhores solos de guitarra do Thrash Metal. E mais um, não poderia deixar do Ray e Eric Johnson. Com certeza seriam esses três. E mais um, não pode deixar do Ray e Eric Johnson. Cara, hoje em dia, com esse lance de streaming, eu sou um cara muito fã de streaming hoje, consumo demais, eu acho que facilitou pra todo mundo, mas eu acho que também perdeu um pouco da graça da coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei um CD, eu tive que lutar por esse CD, caçar em vários locais, porque eu não encontrava, e a satisfação de você conseguir comprar depois, pela grande procura e tudo mais, e você chegar em casa, colocar pra tocar, eu acho que aquele sentimento, infelizmente com o streaming a gente não vai sentir mais. Então eu sou um cara que hoje consumo bastante streaming, podcast e tudo mais, porém, sempre que posso, não é da minha época, mas eu comecei a comprar vinil agora, e sempre que posso também, compro CD, porque isso aí pra mim é nostálgico, né? Esse sentimento de comprar, de você pegar, ver o encarte, colocar pra tocar, eu acho que é um sentimento que, no streaming hoje, a gente não tem. Cara, a guitarra pra mim, ela é tudo, eu costumo pensar que as pessoas, tem que ter sempre, um hobby muito forte, um lazer, sabe? Sempre tem que focar em alguma coisa, fora trabalho, essas coisas, porque o nosso cotidiano pede isso, às vezes, sabe? E a guitarra me relaxa, a guitarra me traz bons sentimentos, eu sinto que minha vida sem a música, sem a guitarra, sinceramente, eu acho que não teria sentido, não. pra mim, o sucesso, ele significa nada mais que, conclusões e objetivos, que você tanto lutou, que você tanto correu atrás, pra poder realizar, tudo que você pega, pra fazer com dedicação e amor, creio que você consegue ir longe. E todo mundo que trilha, né, esse caminho com objetivos, um dia acaba conquistando alguma coisa que queria. Eu acho que o sucesso nada mais do que é isso, né, você poder batalhar por alguma coisa, conquistar, e lá na frente você fala assim, puta, consegui fazer o que realmente pretendia. Bom, essa aqui é uma Epifone SG, ela é 2011, ela é um modelo Custom Shop, Alpine White, e ela remete a um modelo de 61. Eu comprei essa guitarra faz uns dois anos, mais ou menos, e ela, quando eu comprei, já veio com uma outra captação, na ponte eu uso um JB, né, da Seymour Dunk, e no braço eu uso um 59. O meio eu deixo desligado, porque a combinação dos três não tinha me agradado muito, então eu deixei somente os dois, até porque ela usa uma chave de três posição, então eu achei meio desnecessário o captador no meio, então eu só uso os dois. E é uma guitarra que tem um clínio sensacional. Além do, do maestro aqui, que foi um dos motivos que eu fiz eu comprar essa guitarra. Além de sons de drive também, eu gosto de fazer com ela na ponta. tem uma saída muito forte, e por ser madeira de mog no corpo, ela ressoa bem, tem bastante corpo. Essa é uma Fender Road Warren, né, 2011. Ela remete aos modelos de Fender dos anos 50, que é a edição 50, né, a Road Warren, ela tem 50 e 60, essa é que remete aos modelos dos anos 50. Essa guitarra já está comigo faz uns cinco anos, e é uma guitarra sensacional. Eu gosto de tocar bastante músicas que são mais clean, ou até mesmo que pendem um pouco mais por, vamos falar do grunge, mais comercial, eu fazia muito perdendo com ela. e ela é composta por um de Mars e Tony Zoni na ponte, né, que na verdade esse captador ele não vem junto com a guitarra, né, foi uma modificação. Quando eu comprei ele já veio com essa modificação. E ela mantém os captadores originais dessa série. É uma guitarra com uma chave padrão de extrato, né, de cinco posições, e é uma das guitarras que eu mais gosto. Bom, essa aqui é uma Gibson Studio Ebony, ela é de 2012, e é uma Les Paul básica, simples, mas que tem um conjunto de captadores clássicos, então ela tem um puta somzão. Ela vem com o 498T na ponte e o 490R no braço. É uma guitarra que muito sustento e bem encorpada. É uma guitarra também que é uma das minhas favoritas. Eu acho que para quem está se iniciando, ou quem já começou e ainda pretende seguir esse caminho e continuar nessa, eu acho que a coisa mais importante, independente do estilo, consuma a música de uma forma mais abrangente, sabe? Não, 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 não tente ser um purista, tente escutar de tudo, porque com certeza uma hora isso aí lá na frente vai fazer uma puta diferença na tua vida. Então, consuma outros estilos também, por mais que às vezes não seja o que você toca, mas é importante para referência, porque lá no futuro você não sabe, às vezes vai ter que compor, às vezes vai ter que trabalhar com pessoal diferente e você tendo esse background já fica mais fácil para você. e aí Legenda por Sônia Ruberti